Dia 11 ao dia 15 de março, aconteceu a terceira etapa de capacitação ministerial na Assembleia de Deus em Santana, no estado do Amapá. E você vai ver agora, através da nossa equipe, com nossos irmãos que foram fazer uma grande reportagem sobre esse grande evento que aconteceu na Assembleia de Deus em Santana. Confira aí a terceira etapa do curso de capacitação ministerial. Acompanhe. Música Música Entre os dias 12 e 16 de março, a Assembleia de Deus em Santana deu seguimento à capacitação ministerial para o discipulado, realizando sua terceira etapa. Acompanhe com a gente. O professor do discipulado, ele se doa, ele se entrega àquela turma. Ele é muito mais exigido dele, como professor do discipulado, do que um professor de uma classe comum. Ele tem que estar à disposição, ele tem que estar à vontade para servir os seus alunos. Missão plena, ganhar e cuidar. Essa foi a visão dada por Deus ao pastor Lucifrancis Tavares, pastor-presidente da Assembleia de Deus em Santana, para o ano de 2019. E que segundo o direcionamento, também dado por Deus, se tornará o lema da igreja. É isso que Deus está falando conosco. Esse é o tratado de Deus conosco para este tempo. Eu preguei no começo do ano que este é um novo ciclo. Que este é um novo tempo e é um ciclo profético que Deus começa. Nos dando uma nova oportunidade de crescer, de melhorar e de fazer com excelência tudo o que fazemos para ele. Na terça-feira, tratou-se da Escola Bíblica Dominical como ferramenta de discipulado. E o evangelista Antônio Abreu nos fala como esse discipulado é possível. A EBD como ferramenta de discipulado, ela é peça fundamental dentro de uma igreja. Porque ela trabalha em parceria com o aprendizado, com o ensino da palavra de Deus. Hoje nós temos um problema dentro da nossa igreja, das pessoas que chegam e não estão sendo acolhidas. E a EBD como ferramenta para discipular, não vai deixar mais esse irmão ficar solto, disperso. Mas tem uma classe pronta, com um professor preparado, com didática, se doando para este ensino. Para cuidar dos novos convertidos dentro de cada congregação dentro de Santana. De que maneira a EBD pode somar na construção desse cristão em formação? A EBD, ela pode já, com uma classe, ter discipulado. Essa classe discipulada, eu conto que deve ter dois professores, como todas as classes. Conversando com a esposa, eu dizia, seria bom se fosse um casal. Que tem assuntos, de repente, particulares, que a moça quer tratar com uma outra irmã. Tem questões que o varão quer falar com o homem. Seria bom casar. Esse primeiro dia também contou com a preeleção da secretária de Educação da Assembleia de Deus em Santana, Clélia Gondim. E ela nos fala da organização e dinâmica proposta para a EBD nesse ano. Que esse relacionamento entre o aluno e toda a equipe técnica da Escola Bíblica Dominical seja estreitada. E nós estamos na era da tecnologia. Nós precisamos avançar um pouco, nos desprender somente do estudo, da palavra, na leitura da revista. É muito limitado. Então, nós precisamos avançar um pouquinho mais, trazer uma nova roupagem para a Escola Bíblica Dominical, de aulas mais atrativas, que os alunos se sintam participantes da lição. Nós precisamos trazer essa questão do planejamento, ela precisa ser mais atendida. As igrejas precisam ser mais assistidas. De maneira que metodologias novas e recursos, não novos, mas que já estão aí à nossa disposição, que não são utilizados, possam ser envolvidos nessa dinâmica das aulas da Escola Bíblica Dominical. Não basta usar o discipulado como maneira de ser na Escola Dominical, e nem fazer do discipulado um novo espaço, vindo a eliminar ou a englobar o que consideramos como Escola Dominical. São coisas que vão caminhar distintas. Nós teremos o discipulado na Escola Bíblica Dominical, com esse material que ainda pouco mostrei aos irmãos, é um material único, e nós teremos o discipulado, apresentado pelo pastor Antônio Abreu, artesanal. Na quarta-feira, a palavra ficou por conta do pastor Haroldo Vasconcelos, que abordou o tema Práticas Ceremoniais. Nós vamos começar a olhar as nossas principais cerimônias da Igreja com esse olhar do discipulado. Na quinta-feira, o pastor Marcos Almeida abordou os temas recepção e acolhimento. Como nós vamos acolher? Olha aquele acolhimento ali. Um membro, uma pessoa veio visitar a Igreja, no meio da semana, no outro dia, já recebe uma ligação, já recebe uma mensagem. Como essa pessoa vai se sentir? Ela vai se sentir muito importante, pastor Haroldo, porque alguém lembrou dela. Ela vai se sentir especial. É o primeiro passo para que nós possamos ver essa pessoa. Na sexta-feira e último dia de capacitação, foram realizadas oficinas específicas para cada ministério. Na Congregação Cenáculo, para pastores, dirigentes e obreiros. Na Congregação Deus Proverá, para promotores de missões. Na Congregação Shekinah, para liderança do Ministério de Adolescentes. E no Templo Central, para liderança do Ministério de Jovens e para liderança do Ministério Infantil. No Ministério de Jovens, o evangelista Robson Tavares, presidente da Omadi San, fala como o discipulado será implantado. Então, Andalcinei, Jesus nos deu uma missão. Ganhar almas e cuidar de almas. Essa foi a missão que o Senhor Jesus entregou para a sua igreja na Terra. Ganhar e cuidar. E o discipulado vai acontecer de uma forma normal em todas as congregações. Cada congregação vai ter um líder de discipulado. E esse líder vai compor uma equipe. E em todas as equipes vai ter de todos os segmentos. Tanto da Madi San, como da Adi San, como também do Circo de Oração. Então, cada dirigente de congregação vai compor uma equipe. Vai ter um líder de discipulado. E ele vai compor essa equipe, aonde vai participar também membros da Uma Adi San. Para a liderança do Ministério Infantil, quem ministrou a palestra foi o missionário Ibson Mira, do projeto Tia G. Muitas pessoas imaginam que o discipulado infantil é desnecessário. Porque o discipulado é para levar alguém para o batismo. Ah, é porque é para levar para o batismo e nós não batizamos crianças. Então, para que discipular crianças? Existem muitas pessoas no nosso meio que pensam desse jeito. Mas, como nós falamos, o discipulado infantil, ele não tem como objetivo batizar ninguém. Mas construir fé. Para a Sara Morim, o líder do Ministério Infantil precisa estar bem capacitado. Essa capacitação é de suma importância para nós, líderes do departamento infantil. Ela vai nos proporcionar um conhecimento bíblico, aonde nós também vamos estar repassando esse conhecimento para as nossas crianças, fazendo com que eles amadureçam em si a sua fé. Então, quando nós, a liderança infantil, estamos capacitados, pautados biblicamente, nós vamos ter suporte, nós vamos ter palavra de Deus para ministrar as nossas crianças. Para a Uoldaí Paiva, um dos organizadores da Escola Bíblica de Férias, a capacitação vem para ajudar a cuidar melhor das crianças alcançadas. Bem, primeiramente, boa noite. A importância do discipulado é que nós possamos aprender um pouco mais daquilo que nós já sabemos. É uma ajuda de suma importância para que nós possamos levar para a nossa congregação, para nós estarmos compartilhando com as pessoas que trabalham juntamente conosco, mesmo que nós sendo também coordenadores da Escola Bíblica de Férias, nós costumamos trabalhar com as nossas crianças dentro da congregação, do bairro que está em volta, para que nós possamos alcançar aquelas crianças que não são da congregação, mas que estão do lado de fora, pessoas que não fazem parte da igreja. Então, o discipulado vai nos ajudar muito mais a trazermos, esse ano de 2019, novas crianças que ainda não conseguiram se firmar dentro da igreja, que participam anualmente, como nos anos anteriores já participaram, mas não conseguiram se firmar. Esse ano, essa capacitação que está acontecendo aqui, eu creio que nós vamos conseguir alcançar essas crianças, mantê-las dentro da congregação e, quem sabe, ganhar também as suas famílias, seus pais, sua parentela, para Jesus, esse ano em nome de Jesus. A capacitação ministerial visa preparar melhor os líderes e membros para cuidar das vidas alcançadas pelo Evangelho, como o nosso Senhor Jesus ordena, ide, fazei discípulos de todas as nações. Jovem Zanibar, discípulos da Igreja! Amém!